Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo para o canal e dessa vez é um vídeo um pouco diferente que vocês não estão acostumados a ver que é um arrumando a minha mala para BGS 2022. Eu estou super, hiper, mega animada. Gente, lá mais para o início do ano, que quando eles liberaram o site para solicitar a credencial de influenciador, eu fui lá no site, solicitei, foi aprovado. Só que tipo assim, a ficha ainda não tinha caído. Chegou segunda-feira da semana da BGS, me tacou uma ansiedade, eu estou super, hiper, mega ansiosa, gente do céu, vocês não estão tendo noção. Eu estou numa ansiedade, eu não sei se eu estou vivendo ou apenas esperando a BGS. Enfim, a BGS vai acontecer do dia 6 ao dia 12 de outubro de 2022, porém, eu não vou todos os dias, né? É uma semaninha aí de BGS, mas eu vou apenas os três primeiros dias, que é dia 6, 7 e 8 de outubro. No caso, quinta, sexta e sábado. Eu estou gravando esse vídeo aqui na quarta-feira, sim, vou arrumar a minha mala, faltando um dia para a viagem, e é isso, quero arrumar com vocês, porque eu acho que eu nunca gravei vídeo de ir arrumando minha mala para tal lugar, porque eu sempre gravei vlog, arrume-se comigo, agora arrumando minha mala, acho que nunca. Enfim, vou explicar aqui para vocês por que eu não vou todos os dias da BGS, eu vou apenas os três primeiros dias. Bom, desde o início do ano, na verdade, desde o início do ano não, desde o Natal do ano passado, né, quando eu estava lá no Pará, para quem não sabe, a minha família é materna inteira, é tudo lá do Pará, então a gente sempre vai lá todo ano, aí a gente foi ano passado, no Natal e Ano Novo, e no Natal, o meu primo, no caso, o futuro primo, fez uma surpresa para a minha prima, e pediu ela em casamento e tal, e está marcado o casamento para outubro. Exatamente, semana que vem já é o casamento, sábado, dia 15. Então, assim, eu e minha família já estamos com uma passagem comprada para o Pará desde o início do ano, porque a gente já sabia da data do casamento, e já sabia que esse casamento ia acontecer, entendeu? E aí, coincidiu que veio a BGS nesses dias e tal, mas eu vou conseguir pegar aí os três primeiros dias da BGS, porque a minha passagem para o Pará está comprada para o dia 9. Então, assim, galera, eu vou chegar da BGS sábado à noite, exausta, não vou nem dormir, porque eu vou ter que desfazer a minha mala da BGS, fazer minha mala do Pará correndo, porque logo em seguida, 3 da madrugada do dia 9, eu vou ter que ir para o aeroporto pegar meu voo. Então, assim, vai ser corrido, mas eu vou fazer acontecer, porque eu quero ir nos dois eventos. Eu acho que esse vídeo aqui vai estar saindo no dia 6, né, eu estou gravando hoje, quarta vai sair amanhã, que é o dia que eu vou estar indo para a BGS, vocês vão estar assistindo esse vídeo às 11 horas, né, que eu posto, já vou estar indo para a BGS, se eu não chegar, eu não sei, eu vou de carona com a Bia, a Carol e os pais dela, a gente vai ficar no hotel, tudo junto. Então, assim, eu estou super animada, vou gravar vlog também da BGS, eu pretendo gravar vlog do tipo dia 1, dia 2, dia 3 da BGS, que são os dias que eu vou ficar, eu não sei se vai dar certo ou não, eu vou tentar, mas eu quero gravar vlog, vai ter vlog para vocês, vou tentar gravar o máximo possível em todas as redes sociais, então já me sigam lá no Instagram, arrobalarigameroficial, que quem me seguir lá vai assistir tudo em primeira mão. Me sigam no TikTok também, arrobalarissakawato, tá tudo aí na tela para vocês. Mas enfim, chega de enrolação, já vai adicionar aí o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhando com todos os seus amigos, porque estamos rumo a meio milhão. Então, bora lá para o vídeo. Bom, galera, antes de começar a arrumar a mala em si, vamos começar pelas necessaires, que é onde eu vou guardar minhas maquiagens, remédios e tudo mais, essas coisas assim, kit de sobrevivência. Bom, eu vou levar essas duas necessárias aqui, que tá cheio de maquiagens, eu vou mostrar tudo para vocês que eu coloquei aqui dentro. E tá cheio mesmo, tá tipo, estourando. Essa daqui é aquela do Roblox, que o Roblox todo ano dá presente para os influenciadores e parceiros do Roblox, né? Eu ganhei essa daqui ano passado, 2021, essa necessaire, e vai servir para eu levar minhas maquiagens nessa viagem. Bom, começando aqui por essa primeira necessaire, vou mostrar tudo que tem dentro, gente. Juro, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio. Mas eu vou mostrar um por um. Bom, começando aqui, eu vou levar essa bruma fixadora, que você passa, tipo, antes e no final da maquiagem, para fixar a maquiagem, que vai ser muito útil para mim, né? Porque, gente, BGS, eu vou passar, tipo, o dia inteiro, da quinta, da sexta, do sábado. Então, assim, se você vai dar BGS e vai algum desses dias, pode chegar gritando, pedir foto e tudo, a gente vai conversar. Aliás, um aviso para vocês, dia 6, quinta-feira, às 15 horas, vai rolar o meu meet and greet, junto com a Carol TV e o Lu, que vão estar lá também, nós três somos agenciados da Pixi. Vai rolar nosso meet and greet no palco 2, lá da BGS. Então, aguardo todos vocês lá. E se vocês não forem, acompanhem tudo em tempo real, lá no meu Instagram. Enfim, abriu uma fixadora, vou levar também água micelar, né? Para tirar a maquiagem, é importante. Não dormir com a maquiagem. Juro, essa água micelar da Bioderma é perfeita. Indico, aliás, não é publi nem nada, não se você não paga, queria muito, mas juro, é perfeita, perfeita, perfeita. Ela hidrata, é muito maravilhosa. Aqui, aqueles discos, algodão em disco, sabe? Para remover a maquiagem, junto com a água micelar. O que mais tem aqui, galera? Aqui, ó, vou levar batons. Não estão todos os batons aqui, falta eu pegar batons ainda. Mas, gente, olha, esse daqui é aquele batom babaluda, boticário, sabe? Em parceria com a Intense. É muito lindo. O gosto é idêntico do Chiclete Babaloo. E esse batom aqui da Fran, eu não estou sendo paga para nada disso, tá, galera? Mas esse batom aqui da Fran, aquele brilhoso, é perfeito. É perfeito, eu sou apaixonada. Vou levar também aqui esponjinhas, né? Esponjinhas... Cadê? Está faltando esponjinha, gente. Mas, enfim, esponjinhas no geral para maquiagem básica, corretivo, entendeu? Pincéis, aqui, ó, pincel de pó, banana, pó compacto, blush de sobrancelha, de iluminador, de tudo. Pincéis. E na primeira necessária é isso, com mais nada, já está estourando. Vamos para a segunda. Aqui, ó, essa segunda tem essa parte da frente também, galera. Tem essa parte da frente. Ah, uma coisa que eu esqueci de mostrar também, que era para estar junto com os pincéis, né? Esse negócio aqui, ó, de pentear os cílios. Por quê? Para quem não sabe, eu faço extensão de cílios, então eu tenho que estar sempre arrumando para não ficar um negócio, os cílios brigando, sabe? Bom, então bora lá. Estou levando umas paletinhas de paleta. Eu estou levando essas daqui, galera. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Ó, estou levando essa paleta aqui da Intense, que ela tem iluminador, bronzer, blush, sombra, mate, sombra de brilho, tem tudo. Essa outra paleta de sombra aqui, ó, em tons neutros, que é o que eu mais uso. Essa outra paleta aqui de sombra da Sephora, ela é muito legal, gente. Olha como ela abre. Ela abre desse jeito, ó. Eu achei muito interessante. muito diferente. E também estou levando essa paleta aqui de sombra de sobrancelha, né, galera? Bom, também estou levando aqui essa base barra corretivo, que é 2 em 1, da Mari Maria. Juro, é perfeita. Mari Maria, se a Rasa quiser me enviar, estou aceitando que eu só uso dela, tá? A minha cor é beige claro 1, tá? Fica a dica. É perfeita, eu só uso ela. Bom, também estou levando aqui esse balm da Fran. Gente, juro, esse balm é perfeito, porque ele serve como blush, sombra, batom, tudo. E é maravilhoso, maravilhoso. É em barra, não. É tipo cremoso, né? Aqueles, por exemplo, blush em pó, sabe? Eu amo. Estou levando também esse... Como é o nome? Não é iluminador. Delineador. Eu não uso muito porque eu já tenho esses cílios aqui que dão um efeito gatinho no olho, mas enfim, estou levando pra casa, me dê a boca e eu queira. Estou levando também, né, o pó de banana pra, sei lá, maquiagem. Aqui, ó, bonitinho, levando. O iluminador da Mari Saad é perfeito, aliás. E, galera, aqui é basicamente isso. Aqui estou levando outra necessaire com mil e um remédios, porque minha mãe é desse jeito. Ela que colocou tudo, gente. Minha mãe falou assim, você tem que levar uma necessaire de remédios, né? Você tem que estar preparada pra tudo. Ela pegou e só foi tacando remédio. Só tem remédio aqui. Só tem remédio. Prevenida, né, amores? Bom, galera, essa é a minha mala que eu vou levar e agora o desafio é enfiar todas essas coisas aqui. Então, bora abrir. Ai, meu Deus, tenho que ir destrancada. Não tem como você colocar as coisas aqui com a mala trancada. Bom, então, bora lá começar aqui e colocar as coisas. Bom, aqui tem pijamas, né, pra dormir, obviamente. Também tem roupas pra, por exemplo, eu acordar no hotel e descer pra ir tomar café da manhã e eu colocar uma roupa que não seja da BGS, né, e tal. Temos aqui também look do segundo dia de BGS, que eu sei que eu vou com essa blusa. Eu só não sei qual costa eu vou, mas lá eu desci da skinny ou a wide-legging. Mas essa daqui é a roupa do meu segundo dia de BGS, que no caso é a sexta-feira. Aqui é o meu look do primeiro dia de BGS. Galera, eu não vou abrir e mostrar pra vocês, porque se vocês quiserem ver todos os meus looks de todos os dias, é só ir lá no Instagram ou assistir o vlog que eu vou postar aqui, tá? Jesus, será que esse negócio vai fechar? Eu não sei. Pior que ainda falta coisa, enfim. Tem a outra metade da mala que a gente ainda pode aproveitar. E vamos aproveitar bastante, que ainda tem calçado, Jesus amado. Bom, aqui está o meu look do terceiro dia de BGS, que no caso é sábado. Vou colocar aqui as minhas necessárias, né, de maquiagem, de remédio e tudo, pra levar, tipo, shampoo, condicionador pra viagem, porque como eu vou ficar três dias, então eu não tenho o porquê de eu levar um potão, né? Jesus, ainda preciso arrumar tudo isso daqui, que é desodorante, escova, paja de dente, minha prancha de chapinha ou babyliss pra eu fazer, que eu tô achando que eu vou fazer no sábado. Aqui, ó, minha escova, carteira, a bateria, né, MagSafe do meu celular, bateria portátil, porque provavelmente a bateria do meu celular não vai aguentar a BGS inteira, porque eu vou ficar o tempo todo só gravando conteúdo pra vocês, fazendo takeover no Instagram da Pixie, que é da agência. Meu iPad, meu carregador do iPad, calma, gente, eu tenho que dar um jeito de fazer essa mala fechar e eu vou fazer isso. Falta colocar as coisas, roupas íntimas também, que vai ser aqui, os calçados, na verdade, só um tênis só, porque o outro tênis eu vou no pé. Enfim, basicamente é isso, tá faltando umas últimas coisas, tipo, perfume, o celular, carregador de celular, AirPods, essas coisas, mas isso eu vou usando até a viagem, então a gente coloca como as últimas coisas. Mas, bom, gente, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações e compartilhar com todos os seus amigos, porque estamos um meio milhão. Mas foi isso, um beijo, até a próxima, tchau! Tchau!